Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Bum! Você é uma vagabunda! Eu comi você, você tem ebola na bunda! Meu pai era homofóbico e seu senhor falou, como que eu sou homofóbico se minha vida é gay? Eu não sou homofóbico, pipolho. Eu sou gay, comi tua bunda, mas não olhei no olho. O que é reto? Sem sacanagem, se eu não olhar no olho, é broderagem. O que é reto? Aê, papo reto, um salve pro Noia. Se encostar saco no saco é papo de cochóia. Tu sabe o que é papo de cochóia? Tô no Rio, Paraná, em busca da minha jibóia. Eu pareço a boia. Jibóia, manente, pro cabelo do teu saco queira e a serpente. Chimatei, chuva de referências de trocadilho gay. Vou mandar a rima que emociona. Te ganha na Elian, tu ficou boladona. Mas calma que eu tô tranquilão. Me diz o que eu posso fazer para conceder o seu perdão. Será que eu tenho que dar em cima de tudo? Será que eu tenho que te atacar? Falar que tem mais feio que morar em Bangu? Eu não sei. Você que vai editar o ritmo. Porque eu sou o seu admirador legítimo. Então vamos conversar, fazer um diálogo. Porque eu entendi, realmente você é bárbaro. Só que meu parceiro, rima colabora. Se você der em cima de mim, eu vou ter que vir te dar um fora. Tu vai me dar um fora, mas eu tô no Rio. O não eu já tenho. Eu vou atrás do puta que pariu. Do puta que pariu, realmente é o que eu tô entendendo. Você foi atrás do não. Do puta que pariu, escutou um nem fudendo. Mas tá ligado, mano? Que eu já penso assim. Tu falou nem fudendo, eu penso fudendo sim. Fudendo sim, esse que é o dilema. Só que como que vai ser fudendo se a tua pirogue pequena? Mas tu não entende. Eu falo uma parada. Não importa o tamanho do prego. Não importa a martelada. Vou começar, vou te dizer. Encontrou um vagabundo mais vagabundo que você. Vou te mandar pro caralho. Te mandar pra longe. Igual a carteira de trabalho. É só tu é reto, CLT. Escuta agora, meu mano, que eu vou dizer. CLT, eu não explodo. É CLT. Comi o seu lobo todo. Não fica zangado. Realmente eu abandono. Da branca de neve você é o anãozinho que dá sono. Por isso mesmo que você é corrompido. Não vou ficar com você que eu já tenho sete maridos. Mas eu sou o anão que dá sono. Se conforme. É o anão que dá sono da tropa do gozo e dorme. Esse orgulho é um dito. Eles são muito dito. É lógico que eu me orgulho, tranquilão. É a tropa do palmede no machuque da tensão. Eu sou muito mais cabuloso. Você só não gosta de trabalho. Eu não gosto, sou criminoso. Vou te falar. Pega a visão. Eu vou te matar. Eu sou vagabundo de verdade. Sou vagabundo branco favorecido pela sociedade. Vai tomar no cu que isso é mentira. Favorecido como? Tu mora em Pedra de Guarati. Papo é reto na moral. Pedra de Guarati é terra do Rap Festival. Tu não entende? Eu faço a obra. Rap Festival segura na minha cobra. Olha que ironia. Eu não tô louco. Eu sou a geladeira e faço quarto pega-fogo. Tu não entende? Tu vem do México? Chuva de referências de eletrodomésticos. Eu não tô avisado aqui na parada. Aonde eu moro? Mas não paga nem luz e nem água. Se liga na rima. Não botou gato. Eu botei na gatinha da tua prisa. Aquela vergonha. Moradora de Santa Margarida. Pelo amor de Deus. Tá ligado? Eu sou eficiente. E sua prima quando abriu a boca. Filha da puta tem quatrocentos dentes. Foda-se meu mano. Quatrocentos dentes ciso. Eu faço chover rimas de improviso. Morar em Salgueira é pior que morar em Santa Cruz. Porque de dia falta água. De noite falta luz. Querendo um paladinho onde eu moro, você sabe que eu sou eficiente. Você mora mal pra caralho. Onde tu mora tem mais barata que gente. Anda, se barata, se liga no vídeo. Não sou barata. Tenho mais de duas pernas e nem sou aracnídeo. Aê, papo reto, tu é o mongoloide. Chuva de referências de músicas do Detroit. Sabe o que agora eu vou aí, mano? Aqui você é pango. Sua prima é esperta. Feia pra caralho, mas é garota de programa. Papo reto, eu tô nessa luta. Ela dá pra geral que ela é prostituta. Mas é a trabalhadora. E eu sigo na trilha. Chuva de referência de quem dá xereca pra sustentar a família. Você não é muito doido. Você sabe que eu vou na improvisação. Aqui você tá vendo dois feijóis. No seu prato não vê nem dois caroços de feijão. Dois caroços de feijão. Foi esse o teu papo bolado? Se liga que tu é feião. Mas o teu papo foi bem chato. E o teu papo foi cafona. Só que a tua prima, no meu carro, vê dois caroços de azeitona. Dois caroços de azeitona. Só que é mel, só que é mamão. Eu falei assim pra sua prima. Tá achando que é fácil colocar o pau na sua mão? Falou de mamão? Eu vou além. Tu é só o mamão. Porque o papai é tu não tem. Filho da puta. Chuva de referências de tipos de frutas. Seu pai queria ser o professor Xavier. Hoje em dia só tá falta nos poderes. Até porque cadeirante seu pai já é. Tu quer falar do meu avô? Seu pai já é. Seu pai é o professor Xavier. Falando do meu avô, eu falo pra vocês. Sua avó é tão velha que o CPF dela é um, dois, três. Você tá ligado que eu sou esperto. O seu pai falou que ia te levar pra praia, mas te abandonou no deserto. Tu quer ofender? A rima é em brasa. E a tua mãe? Aquela boa de uma dona de casa. Tomar no cu? A rima é verdadeira? Tu quer falar o quê, meu nó? Tua mãe é mó guerreira. Tu tem como, não vai acabar com a minha vida. Tu é de pedra de Guaratyba. Tua mãe te trocou por um latão de brama e um saco de pó na feira dos paraísos. Vai tomar no cu. Eu sou cu de boca, o Zona Oeste eu sou bandu. Tu sabe que aqui não tem caô. Só sobrou Guaratyba porque a pedra teu pai fumou. Aí, meu mano, não tem caô. Acabou a palhaçada, o rei da gastação voltou. Porra, tu mora no Jardim Bangu. Todos moradores lá já comeram o teu cu. Eu me desloco. Busa de quem vai pra academia. Hashtag foco. Mas aí, hoje eu tô no foco. Hashtag foco pra comer a bunda do teu filho. Eu desenrolo, me explica. Desenrola tua boca na cabeça da minha pica. Até amanhã. Chuva de referência de quem fome, eu tô irritando. É chuva de referência. Eu rimo até amanhã. Chuva de MCs que vão usar sutiã. O teu pai, mó machista roubada. Tu fala que amanhã ele igual foi, virou viado. Falou de China, tranquilão. Perguntei pra tua irmã. Já trocou a xereca por alguma coisa? Ela já... Tu é um mané. Teu cabelo é deficiente porque ele está sem pé. A plateia tá vaiando. Mas teu pai te chamou de viado. Do nada brotou o guri militando. Tu é só um mamão. Porque o papai é tu, não tem. Filho da puta. Eu vi teu vídeo lá no X-Vídeo. Torvi, gang bang. Caralho. Pai tolo. Torvi. Chuva de referência de um MC que é irmã séria. Maluco. Irmã séria é coisa de imbecil. Olha só a disciplina. Teu bigode fino. Pelo da vagina da tua prima. Que ela pervertida. Sua irmã é igual Ronaldinho Gaúcho. Foi me mamar e travou o dente na minha piroca. Caralho, explanei Ronaldinho. Papu é reto, meu mano. Tu quer me ganhar, tu tá louco? Sendo que a tua barba tem mais falha que a zaga do Botafogo. E o bagulho aqui é muito sério. Essa porra é batalha de sangue. Eu vi teu vídeo lá no X-Vídeo. Torvi, gang bang. Caralho. Pai tola. Chuva de referências de MCs que é mãe de arroba. Eu faço meu frio. Tu tava no X-Vídeo olhando o pau do Torvi. Aí, meu mano, eu mando um salve. Falou de rima velha. Velha tua avó, mãe da Dersi Gonçalves. Pai, perreto. Ela fala palavrão. Seu imbecil. Dersi Gonçalves te viu nascer, falou. Puta que pariu. Aí, meu mano. Eu tô tranquilão. Chuva de referências icônicas de personalidades que falavam palavrão. Pai, perreto. Pai, perfeito. Hoje, quando a Debra, você cai. Na Elia, tu vai beber na frente do teu pai. Tranquilão. Na frente do meu pai. Na improvisação. Na frente do meu pai. Para de cair. Vou te dar um abraço porque ele não me apontou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Geral fala que eu pareço contigo. Mas é a maior satisfação para você batalhar comigo. Então, meu mano, tu é um mané, teu cabelo é deficiente porque ele está sem peso. Amaral, meu parceiro, você é mó vagabunda, a tua língua está presa e vou me pôr a tua puta. Vaga mais mulher que eu, sem pederastia, eu pego uma só, viva a monogamia! Tu tá em pânico? Chuva de referência, GM, esses monogâmicos. Porque eu sou o cara da miséria, me acha lindo, dá um sorriso, me acha gostoso, fica sério. Esse que é o clima, vocês perceberam? Ele inverteu a minha rima. Já que você inverteu, tu não comeu a minha prima, minha prima te comeu. Mas que se foda, sem gracinha, tá tranquilo o tropa, eu não perco a linha. Mas tá ligado, mano, que é sem gracinha, eu tive infância, eu fiz muita meninha. Quando eu vou começar, eu sou o Corbido, tá correto, Maria, Cristina, é esse aí. Se liga no fato, meu mano, que eu não sou de bons, estilo de boneca da Barbie lá de 2011. Então, eu tenho um balcãozão, eu sou mãe bonitão, eu rimudei do tempo lá do Ferreira, Porque eu nunca fui feio na improvisação Dá mais ver que a guerra do complexo alemão Pra você entender, realmente é meu amigo Você não tem como contar o que eu não quero Porque ninguém é tão fudido Vou dar um queco, eu tô tranquilão Não vou dar um queco, vou dar um toque no teu coração Vou dar um papo, não foda-se a porra toda Eu vou dar em cima de tudo Eu sou ligeiro Só vale lembrar quem lembra daquele centroavante brasileiro Tua prima quer o meu peru o tempo inteiro Mesmo sendo feia, eu como Porque eu sou guerreiro Papu é reto no sapatinho Tua prima é o centroavante do baia Porque ela chupa o montinho Aê, tá ligado, tu é feio E a tua prima é o Gerald Ben Tá ligado, eu vou na fé Tua prima, tá ligado, tá pique o mané Tá ligado, essa é a linha Em vez de jogar em camarões, ela joga igual uma galinha Papu é reto, eu tô na paz Foda-se o camarões Tua prima, todo mundo comerás Papu é reto, eu rimo nos lares e nos bares Teu pai é aquele lá É o Tequinho Soares Tu vem de SP, vim de Marroja ainda Tu conhece Pedra de Guaratiba Puta que pariu, não desmerece Nem quem é da Zona Oeste conhece Papu é reto, meu mano, se liga Agora que eu sigo na trilha Vai se fuder O barbeiro tem família No rolo em casa tem uma maquininha Tem uma maquininha Tu quer uma máquina minha? Barbeiro tem família? Eu não tô nem aí Foda-se todos os barbeiros E também esse MC Foda-se esse MC Onde quer teu barbeiro Me indica pra eu não ir Se liga no papo bolado Que eu chego rimando Se liga no papo Abre um olho O que tu chama de cabelo É acampamento de piolho Se eu olhar pra sua mente Eu só enxergo Deficiência Deficiência é o caralho Eu sou sensei Quando Deus te fez Ele falou Porra, viajei Eu e tu na cama Eu te levo à loucura O que? O que? Eu tô louquinha O meu pulga Eu tô adeviuzinha Você falou de leite Hoje eu vou falar Gatinha não nega leite Você já viu eu negar? Mas o que? Eu tô tranquilão Deve dizer não Vou comer Alcione do Ingenial Eu falei calma Não é minha rola 20 real no baseado Foda-se Te perguntei porra nenhuma Não sei o que tu bebe Não sei o que tu fuma Não sei a quem tu deve Então se acostuma Dente amarelo É a torcida do Crisinho Só um pouquinho Por isso tô no caminho Mas o Xulia ele já serve Ele já cumpriu A cota de branquinho Tu é feio Xulia é meu ovo do meio Se tu não sabe Eu não minto Eu nasci com três ovos Um chocou e virou pinto Você falou que um chocou e virou um pinto Por isso que eu faço free Eu sei que tu é MC Virou pinto mesmo? Sério? Essa porra Eu nem percebi Papo é reto Sem palhaçada Sou Leonardo Da Vinci Vou te dar uma pintada Eu falo pra tu Chuva de trocadilho Pirocada no teu cu Ae família Agora eu vou apelar Queria putaria Por isso que eu vou puxar É aquele ditado Por isso que eu vou matar Quem come cu Um dia também tem que dar Eu vou indo Tá ligado mano? Geral me acha lindo Qual é o problema? Eu vou dar sorrido Foda-se mano Eu tô me desconstruindo Ninguém tá gritando nessa parada Então fica em silêncio Quem nunca me deu uma mamada Aqui ó Meu camarada Ele quer mandar rima Eu mando no sapatinho Então fica em silêncio Quem nunca deu o cozinho pra mim Calma pera mano Eu sou discreto Falei Quem nunca deu o cozinho pra mim Por que que o Torvi ficou quieto? Mas eu vou além Olha a hipocrisia Você ficou quieto também Ele falou Que você é o maior de franha Quem acha que Torvi passou? Passou vergonha Eu vou seguir até de manhã E o faião passou O peru na sua irmã O patrocínio é da Zaxi O nome da minha irmã é Rogerão do Mototaxi Vem comigo que tem mais um Eu não sei o que tu bebe Eu não sei o que tu fuma A mina foi te dar o cu Ficou igual Gabigol Com vergonha do peru Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha A irmã do Fael Vai cheirar minha virilha Pega a visão meu parceiro Se liga no papo Agora que eu tenho macete Faz barulho Quem comiu a tia do Fael Que se chama Cleide Correto Falou de China Tranquilão Perguntei pra tua irmã Já trocou a xereca Pra alguma coisa elas já Pão Tá ligado Que o Torvi é sistemático Chuva de referências De países asiáticos Seu pai queria jogar pelada No Planalto Tirou a roupa da sua mãe Jogou ela pro alto Você perdeu Porque não faz freestyle Tô batalhando com o Torvi Eu tô batalhando com o Gaspar Então vou imitar o Gaspar Tá ligado mano Que eu faço freestyle Se eu sou Gaspar E é sem regresso Você acha que dessa maneira Você vai fazer sucesso? O que é isso? 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 Tchau.